Tudo posso naquele que me fortalece Posso suportar em Cristo tudo por amor Jesus com seu poder me fortalecerá Meu amigo, meu Deus, meu provedor Aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Tanto sem estar humilhado Como também ser exaltado Por várias circunstâncias já passei Na fartura e com fome já vivi Em abundância ou na escassez Porém o Senhor nunca me abandonou Tudo posso naquele que me fortalece Posso suportar em Cristo tudo por amor Jesus com seu poder me fortalecerá Meu amigo, meu Deus, meu provedor O Senhor nunca me abandonou O Senhor nunca me abandonou O Senhor nunca me abandonou